Se a gente combinar de brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá, tá combinado Ai, nossa, cadê essa Kumadi? Meu Deus, onde é que ela foi parar? Kumadi! Kumadi Dorofina! Ô, Kumadi! Kumadi! Ô, Kumadi Dorofina! Oi, Kumadi! Oi, Kumadi! Oi, Kumadi Filonélia! Ai, que surpresa! Como surpresa, Kumadi? Como surpresa, a gente não tinha combinado ontem que a gente ia sair pra caminhar? Ué! Ah, é! Ah, é! É verdade! Então é por isso que você tá assim com esses apetrechos de ginástica? É! Tô! É! Ô, 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 você também tá, Kumadi! É! Ah, é! Ah, é! Agora tudo fez-se claro! É, é! É verdade! Então simbora, Kumadi! É, simbora! Vem! Ô, Kumadi! Oi! 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 Tudo bom? Ah! Pra onde? Só insistir, Kumadi! Que esse meu ouvido não tá bom hoje, eu preciso ouvir pelo outro porque... O quê que foi? Vamos simbora pra onde? Como pra onde, Kumadi? Nós vamos sair pra caminhar ou você já quer desistir? Ah, é verdade! Ah, então é! Vamos lá! Não vou desistir nada, não! Vamos lá! Vamos nós, então! Vamos lá! Então, então, vamos lá! Vamos! Simbora, Kumadi! Vem! Não! Não! Melhor não! Não! A nossa idade é melhor alongar antes! Nossa, velho! Olha que mongar! Vamos alongar! Vai lá! Alonga porque vai fazer bem! Vai lá! Ih, chegou no limite! Pera aí! Ai! 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 Ô, Kumadi! Ô, Kumadi, você tá enferrujada! É, você viu, Kumadi? Tô sarada mesmo! Mas sabe o que que é? Que eu tô cuidando da alimentação! Se eu cuidar da alimentação, você fica que nem eu! Ah, Kumadi, tá aí descuidando da alimentação, né? Ô, Kumadi! Hã? Como é que você nunca teve essa ideia antes? Que ideia? Era uma boa nós duas fazermos natação juntas, porque aí uma dava força pra outra, Kumadi! Ó, já sei! Nós vai até o... vai caminhando até o clube, que aí a gente já faz a matrícula no curso e já faz natação! Mas vamos! Bem serelepes! Vamos lá! Então vamos, Kumadi! Vem! Nossa, olha! Vem! Nossa, Kumadi! Mas você tá muito devagar hoje! Vamos, Kumadi! Imagina! Eu tô aqui! Oi! O que que é isso? Mas desse jeito a gente não vai chegar nunca, porque você não anda! Ô, Kumadi! Ô, Kumadi! Tô reconhecendo isso aqui, viu? Oi! Eu tô reconhecendo esse lugar! Oi, Kumadi! Pera só um instantinho que esse meu ouvido não tá bom! Fala nesse aqui, Kumadi! Oi! Oi! Tudo bom? Oi! Tudo bom! Ô, Kumadi! Oi! Eu acho que a gente tá aqui no Quintal da Cultura! Não, Kumadi! Não é lonjura, não! Calma! Vamos andar só mais um pouquinho que a gente já chega! Vem, Kumadi! Vem! Vem! Kumadi! Oi! Você não vai acreditar! No... No quê? Kumadi! Nós estamos aqui no Quintal da Cultura! Ô! Ô! Olha só! Quem tá ali! Você tá enxergando, Kumadi? Não, Kumadi! Vem pra gente chegar lá! Então vamos chegar perto! Olha só! Aquele ali é o Matias, Kumadi! Aquele de cabelo enroladinho, não é? É verdade! Olha ali também, de cabelinho todo enroladinho! Né, a Diana? Olha! É mesmo! Aquela que vem lá de longe? Lá! Vem pra lá dos Cafumô! Olha só! Que beleza! E quem tá ali? Ah! Nara! Ah, Nara! Beijo pra família! Beijo pra Alice! Olha! Que bonito! Que beleza! Ai! Que bonitinho! Olha isso! Tá vindo mais alguma coisa ali! O que é aquilo ali? Acho que é um desenho! Olha! Que beleza! Espera só um instantinho, Kumadi! Oi! 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 Tudo bom? O que você falou agora, Kumadi? Repete que eu não ouvi! Eu? Eu não falei nada! Não lembro não! Não esqueci! Ah! Olha só, Kumadi! Que vem vindo ali! O que? É um desenho! Vão assistir! É! O que você falou? Ei! Não, Kumadi! Não é creme! Não! É desenho! Olha ali! Vão assistir! Então tá! Então! Roda! Ô, Kumadi! Calma! Junta! Ai, ai, ai! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.